Olha, a OAB Pernambuco, a Ordem dos Advogados do Brasil, lançou nessa semana a campanha Vote Consciente. E essa ação tem o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e um dos objetivos é combater a desinformação, a propagação de fake news. Sobre esse assunto eu vou conversar agora, através de uma videochamada, com o presidente da OAB Pernambuco, o doutor Bruno Batista. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no Ronda Geral. Doutor Bruno, seja bem-vindo, boa tarde. De nada, boa tarde. É um grande prazer poder conversar com você e com todos os telespectadores do Ronda Geral. Doutor Bruno, olha, fake news foi um problema seríssimo e ainda tem sido na vida de muita gente, por conta das redes sociais e o uso constante das redes sociais para muita coisa na vida do cidadão. O uso da internet, propriamente dizendo. E fake news marcou muito as eleições passadas. Então a importância nesse momento de muitos órgãos envolvidos para reforçar o combate à desinformação, a gente agora muito perto de eleições, não é isso? Exatamente. Essa campanha que foi lançada do Voto Consciente é uma iniciativa da OAB Pernambuco, TRE e a SERP, que é a Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco, cujo objetivo realmente principal é conscientizar o eleitor da importância do seu voto e fazer com que ele não caia nas fake news. Essas notícias falsas que são propagadas principalmente por rede social, WhatsApp, que ele possa conferir, checar antes de compartilhar. E a melhor forma de checar e conferir é confiando na imprensa, na imprensa séria, que checa os fatos, que esse daí realmente é a melhor forma que você tem de checar se uma notícia que você recebeu por WhatsApp, pela rede social, se ela é verdadeira ou falsa. E também se evitar o compartilhamento do que não se tem certeza, não é, doutor Bruno? Vale ressaltar, não é? Porque muita gente recebe a informação, acaba se espantando com determinada notícia, não sabe o fundo de verdade disso e acaba compartilhando pela facilidade da rede social, não é? É verdade. E a gente está vivendo numa campanha absolutamente atípica por conta da pandemia, não é? Então está se utilizando muito mais aí redes sociais, WhatsApp para isso. E notícia falsa sempre existiu. Mas as redes sociais, WhatsApp, facilita a disseminação e a rapidez. E aquela pessoa que compartilha a notícia falsa, ele está fazendo um... está sendo tão ruim para a democracia quanto aquele que criou a notícia, porque ele está multiplicando aquela mentira, multiplicando aquela inverdade e prejudicando a democracia. E vale lembrar também, doutor Bruno Batista, que quem produz a notícia falsa está cometendo um crime, não é isso? Exato. Tanto aquele que produz a notícia falsa, como aquele que dolosamente, ou seja, sabendo que é inverdade, sabendo que o fato não corresponde à realidade e compartilha aquele fake news, essa pessoa também está cometendo um crime. E o Ministério Público Eleitoral está atento a isso, está buscando realmente a punição, por meio da justiça eleitoral, daqueles que criam e compartilham dolosamente notícias falsas. Doutor Bruno, quais são os canais em que a população pode conferir as orientações em relação a fake news e desinformação nessa campanha aí da OAB e demais órgãos envolvidos? Eu sugiro a todos aí que acompanhem as redes sociais da OAB Pernambuco. Nós estamos aí difundindo por meio das nossas redes sociais, fazendo uma corrente do bem. Eu peço aí que todos compartilhem também informações de como prevenir, se prevenir das fake news, a importância do voto, saber quais as funções dos prefeitos e dos vereadores, ter consciência da importância do seu voto. E a gente também está, produziu alguns esportes que serão também reproduzidos pelas empresas de comunicação parceira, de rádio e TV, com essa demonstração para a população da importância do voto e do combate às fake news. Muito bem. Doutor Bruno Batista, muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa. Saúde para o senhor. Estamos à disposição, sempre que precisar, para levar informação de qualidade à população pernambucana. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Eu agradeço pelo espaço, pela difusão aí dessa campanha que é tão importante para a democracia e para a sociedade. Muito bem. Conversamos com Bruno Batista, presidente da OAB Pernambuco.